E como é tão linda e maravilhosa Sabe que é gostosa, sabe que brincadeira E como é tão linda e maravilhosa Sabe que é gostosa, sabe que brincadeira Marcou comigo em uma quinta-feira Fiquei a noite inteira esperando no portão Agora você vem em cima da hora E me manda mensagem que não dá certo não Eu já passei os traços no seu psicológico E se não leva a ser a nossa relação Hoje eu bebo todo rirando o gargalo Se me tristeceu a semana inteira A nossa relação perdeu na realidade Agora só lamento, não tem mais conselho Quanto mais eu bebo, mais eu fico forte Chego sexta-feira, caio no forró E dentro da balada alguém me dá um toque Você me afirmando se eu estou só Quanto mais eu bebo, mais eu fico forte Chego sexta-feira, caio no forró E dentro da balada alguém me dá um toque Você me afirmando se eu estou só E junto com você Só pra nós beber, a brinzade continua Mas não tem nada a ver E eu me ajunto com você É só pra nós beber e a brinzade continua Mas não tem nada a ver E como é tão linda E maravilhosa Sabe que é gostosa Tá de brincadeira E como é tão linda E maravilhosa Sabe que é gostosa Tá de brincadeira Marco comigo Em uma quinta-feira Fiquei a noite inteira esperando no portão Agora você vem Em cima da hora E me manda mensagem Que não dá certo não Eu já tracei os traços Do seu psicológico Cê não leva a ser a nossa relação Hoje eu me botou Guerreiro de gargalho Cê não cresceu a semana inteira A nossa relação Verde na realidade Agora só lamento Não tem mais que eu sei Quanto mais eu bebo, mais eu fico forte Chegou sexta-feira Eu caio no forró E dentro da balada alguém me dá um toque Você me filmando se eu expulsou Quanto mais eu bebo, mais eu fico forte Chegou sexta-feira Eu caio no forró E dentro da balada alguém me dá um toque Você me filmando se eu expulsou Eu me junto com você Só pra nós beber A amizade continua Mas não tem nada a ver Eu me junto com você Só pra nós beber A amizade continua Mas não tem nada a ver Puxa, menino Música 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 Música